De manhã ele se manifestou, vamos ver o que falou aí o senador Sérgio Moro sobre a absolvição dele no TSE. Disse ontem, os boatos sobre a minha cansação eram exagerados. O TSE ontem, um julgamento unânime, técnico, independente, realmente rejeitou as acusações falsas e mentirosas que foram feitas buscando a cassação do meu mandato. Não vi críticas ao conteúdo jurídico desse julgamento. E aí nós temos que nos orgulhar do nosso judiciário que mostrou essa independência. E mostramos mais uma vez que nada é impossível que nós podemos sim vencer esses desafios. Dois casos, dois destinos diferentes, Ari. Deltan Dallagnol, julgado, perda de mandato, unanimemente caçado, Moro absolvido. Deltan, de manhã, de tarde, de noite e de madrugada, também atacava o Supremo e a classe política. Moro fez conversas com Alexandre de Moraes, tomou a bênção a Gilmar Mendes, pediu a proteção de Rodrigo Pacheco e conversou, inclusive, com senadores do governo. Essa é a diferença? Moro aprendeu a ser político rapidamente, algo que ele negava quando era o juiz da Lava Jato. Ele vendia-se como um técnico, aliás, como um antipolítico, o antissistema, parecido com o ex-chará dele, presidente Bolsonaro, ex-presidente Bolsonaro. Só que, uma vez que ele tem entrado para o Ministério, ele revelou ao Brasil o que muita gente já sabia que ele queria, entrar na política. Entrou e soube fazer o jogo. Dallagnol, a impressão que eu tenho é que a presunção dele, a arrogância dele, a petulância dele, parecia acima de tudo e de todos. Não soube fazer o jogo, os pesos políticos também são diferentes, o peso do Daltan, o peso, as consequências de uma cassação também. E o Moro entrou no jogo, entrou para valer, foi humilhado pelo Gilmar Mendes, não retrucou, engoliu a seco e está aí, sobreviveu. Veremos um novo Moro a partir de agora, Pauliana? Acho que não, acho que objetivamente, analisando os dois casos entre Daltan e Sérgio Moro, Daltan foi analisada a saída dele do Ministério Público, uma antecipação, que poderia o enquadrar diante de processos que corriam da análise da atuação dele no cargo, então poderia eventualmente levar a um enquadramento na lei da ficha limpa, então foi encarado como uma tentativa de fraude eleitoral. Já no caso do Sérgio Moro, o questionamento nas ações dizia respeito a essa mudança do patamar de candidatura, ele era candidato à presença da República, depois mudou para ser candidato a senador, mudança de partido em cima da hora, então seria o abuso de poder político e também dos meios de comunicação, acho que são casos diferentes para a gente analisar no aspecto jurídico, mas eu não acho que o Moro vá ser um novo Moro, acho que ele pode ter passado por uma, vamos dizer assim, por conversas... Um choque de realidade. Pode ter passado por conversas essa decisão? A gente sabe muito bem, às vezes, como é que funciona Brasília e suas peculiaridades, mas acho que foi muito mais, realmente, diferença de casos específicos e não somente articulação com os tribunais. A Apoliana Oliveira, a nossa... Quem é o personagem que acredita... A nossa Apoliana, não é? A nossa Apoliana. Eu pensei que você fosse chamá-la de Apoliana Zambelli, que eu ia me retirar do sul. Não, Apoliana, Ari, Apoliana é a nossa Apoliana. Pronto, professor Vila. Boa essa, boa. Eu acho que... Vamos tentar, no campo jurídico, ver uma... Aprender, em relação a essa decisão, a necessidade de ter uma lei e regulamentar gastos de pré-campanha. Isso é muito importante. Não está definido na lei no que consiste gastos de pré-campanha. Inclusive, nas decisões de algum dos ministros, foi justamente alertado essa questão. Então, fica muito vago o que é o gasto de pré-campanha e o que é pré-campanha. Então, é necessário que se debruce sobre essa questão e haja uma legislação, uma lei clara sobre isso, que fique bem claro o que é gasto de pré-campanha. Mas foi alertado, numa das decisões, especialmente que eu li, que causou estranheza alguns desses gastos de pré-campanha, entre outros, do suplente do senador Sérgio Moro, seu advogado, inclusive, que teria recebido, de acordo com um dos ministros, um milhão de reais de serviços advocatícios, o que é considerado algo um pouco astronômico. Mas foi alertado isso. Mas, se isso pode entrar no campo ético ou moral, tal qual está escrito na decisão, não há nenhuma questão legal que diga que isso não pode ser realizado. Portanto, precisamos mudar a lei, deixar bem claro para que essas questões não sejam decididas, muitas vezes, sem a devida base legal. E o interessante, por fim, é que o ex-ministro Moro mudou radicalmente de opinião. Isso é muito interessante, é um homem bem firme nas suas opiniões. Professor, vai, fala, Guga. Pois é, agora voltamos a prestar a justiça. A justiça não prestava mais. Estavam os lavajatistas, o Moro, estava todo mundo fazendo bico para a justiça. Agora, começaram a elogiar de novo. Agora, para a esquerda, para o Lula, é ruim com o Moro no Senado, mas é pior com uma Michele Bolsonaro ou com alguém da extrema-direita que ficasse com a cadeira do Sérgio Moro. Caso ele fosse cassado, teria uma nova eleição ao Senado no Paraná e a vitória provavelmente seria da extrema-direita, seja com aquele Paulo Martins ou com a Michele Bolsonaro ou com algum outro nome que tivesse a benção de Jair Bolsonaro. Então, ter mais um bolsonarista fazendo oposição dentro do Senado é pior do que ter um Sérgio Moro fazendo oposição. Esse pensamento talvez tenha pesado também. A parte da esquerda, graças ao Lula, que tinha essa ideia, também começou a achar melhor nem caçar mais o Sérgio Moro. Teve as conversas do Moro também. Isso, de alguma maneira, deve ter pesado, porque a imprensa estava medindo ali o humor dos juízes e boa parte da imprensa, meses atrás, apostava sim que ele seria cassado, que era inevitável praticamente a cassação, e ele venceu com 7 a 0. Então, deve ter tido muita conversa de bastidor, porque teve voto que mudou, sim, ao longo desse tempo. Mas, como eu falei, talvez seja menos pior com o Sérgio Moro. Eu queria ir para o giro, mas qual é o tempo, Brígido, desse vídeo aí? Não, eu não queria o print, eu queria o vídeo. O vídeo não tem, não? Ah, tá bom. Então, depois do giro. Obrigado, o Guga vai ter que sair para fazer matérias, reportagens para o programa dele aqui na TV Meio. Um abraço, Guga. Até amanhã. Professor Vila segue com a gente. Vamos ao nosso giro de notícias.